Uma vez por semana Quero sentir teu calor Para matar o meu desejo Na ânsia louca do nosso amor Não podemos perder um minuto Desta noite maravilhosa Então vamos aproveitar Porque esta noite é somente nossa Me abrace, me deixe, me aperte, meu bem Porque amanhã será se eu troquei E eu irei embora pensando em voltar Na próxima semana vou voltar a te amar Uma vez por semana Quero sentir teu calor Para matar meu desejo Na ânsia louca do nosso amor Não podemos perder um minuto Esta noite maravilhosa Então vamos aproveitar Porque esta noite é somente nossa Me abrace, me deixe, me aperte, meu bem Porque amanhã será se eu troquei E eu irei embora pensando em voltar Na próxima semana vou voltar a te amar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.